Olá, vamos dar início agora a nossa apresentação da disciplina de Engenharia de Soft do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema. A nossa proposta foi desenvolver um projeto de um site de controle financeiro. O nome do nosso site é UGERE. Bom, ele é uma plataforma de controle financeiro, o qual foi projetada para ajudar as pessoas a gerenciar melhor o seu dinheiro. Os nossos usuários terão informações de seu gasto, tendo controle de quanto eles gastam semanalmente ou mensalmente. Agora explicando um pouco mais sobre o processo de como foi feito. Para o nosso processo, nós utilizamos a plataforma Trello, que é uma ótima plataforma para gerenciamento de processo. Nela foi feita um quadro principal e ali foi feita a divisão de todos os papéis, sendo ele o Scrum Master, o PO e os analistas. Sendo assim, nós utilizamos a ferramenta de framework, o Scrum. Nela tivemos a divisão do produto Backlog e também toda a divisão de Sprints. Foi feita também a definição de requisito, utilizamos também a ferramenta do Google, o Drywall. Que nela foi feito também o diagrama de casos de uso e o diagrama de classes. Vamos apresentar o nosso protótipo de alta fidelidade, que foi feito pelo FIGO. Nesta primeira tela, é o primeiro contato do usuário com o nosso site. Utilizamos a cor roxa, pois ela transmite a sensação de criatividade, inteligência e resolução de problemas. Além de também ser responsável pela sensação de algo inovador. Na tela de criação de conta do usuário, o usuário poderá colocar seus dados como o e-mail, o tipo de conta, nome, a moeda já é definida como o real e a sua senha e confirmar a sua senha. Colocamos aqui uma frase motivacional para dar mais um A de confiança aos nossos usuários. Essa é a nossa tela principal, onde o usuário vai incluir suas despesas e seus investimentos, tendo assim um controle melhor sobre elas. Seu fluxo de caixa e seus investimentos será demonstrado através de gráficos para facilitar a leitura do nosso usuário. Na tela do perfil, o usuário poderá editar seu perfil, mudando assim algumas informações pessoais. Agora, falando um pouco mais sobre a validação da nossa proposta de projeto, o nosso projeto foi apresentado em sala de aula para todos os nossos colegas, fazendo a apresentação do nosso protótipo de auto-fidelidade. Sendo assim, ficou em aberto para que todos pudessem sugerir melhorias que a gente pudesse fazer para melhorar o projeto. Mas, não havendo nenhuma modificação sendo solicitada pelos nossos colegas, nenhuma alteração foi solicitada também, a gente validou assim o nosso projeto. Foi validado e já falando mais um pouco sobre a conclusão. A validação, como eu acabei de falar, ela foi feita em sala de aula, mas resumidamente. Já a conclusão, sendo assim, o nosso grupo composto por quatro pessoas, que é Antônio Lucas, Matheus Virgulino, José Ramon e eu, Vitor Juvino, nós utilizamos a plataforma Slack para a comunicação do nosso grupo. Também foi utilizado o Trello, como foi falado um pouco atrás, foi utilizado o Trello com a metodologia Scrum, que é para a gente realizar as etapas do projeto. Já as ferramentas que foram utilizadas, as demais ferramentas que foram utilizadas, foi o GitHub, para subir os códigos de back-end. E o Figma, como já foi apresentado o protótipo de auto-fidelidade, foi o Figma para a criação desse protótipo. Já os desafios encontrados, que foram mais levados em conta em relação à metodologia Scrum, que como foi uma metodologia nova a ser conhecida, de início foi um pouco complicado a gente aprender a utilizar todas as etapas que a metodologia sugere. a gente, com o passar dos dias e do tempo, a gente foi conseguindo se adequar melhor. De início foi complicado, como eu havia falado. Porém, é um ótimo método para a criação de projetos, não só de projetos da área de TI, mas também é uma metodologia usada em várias outras áreas. Mas durante todo o nosso projeto, todas as Scrum, todas as Sprints, aliás, da metodologia Scrum, foi tudo um grande aprendizado para todos nós.